O meu amor é verde e rosa E a nação é verde e rosa Ou viajar, ou viajar, vai perguntar A costa das do Rio de Janeiro O meu país me machucou Do Rio Marau até o Ayurveda Descendentes de subida Viva a nossa família Viva a nossa família Viva a nossa família Viva a nossa família E aí